Até parece, mano Fala bem, fala bem, velho, fala bem É Quer o refrão mesmo? É comigo assim, ó Até parece que uma flor morreu Que Deus tá de brincadeira Que o sorriso se perdeu Que caiu uma estrela a mais A vida tá desafiado É assim que eu Provo pra ficar mais forte Chegar no fim Ai Cê já acordou, vem, segura Cada passo que passa Com menos pé no futuro Igual uma criança no escuro Medo do que tá vindo E sai Sai de cima do muro Que assim cê não tá fluindo Irmão Mora ao lado e te perturba Eu sei que ele vem Mas lembra que tá tudo azul Cê entra de dois ou de cem A vida é dura e o que acontece É que ela é bela também Pouco de desafio Nunca fez mal a ninguém, aliás Pra isso que eu tô vivo Superando os obstáculos Assim desde início Pra mim já é quase um vício Eu tenho foco no topo Pra dizer que cê prefere Para furar eles trocam Quero sair da lama Mas não do meu caminho Porque eu não tô errado E assim não tô sozinho Desculpa aí da licença Que eu tô passando E prepara pro jogo Porque o time entrou em campo Então tem dica e digão Que pensem que falem Sossega sua mente Deixa ela ir mais além Amor e alegria Eu não consigo Fica sem Só sei se sabe a pouco Mesmo da me gol Que 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 tem Que eu vai morrer? Palazica não me amore Na hora do sossego Você quer que eu desenrole Rapidinho eu dou gole Quero que a menina cole Mole mole Eu só quero a pretinha Que me console Chega, troca e neve Chega junto Sem pressa Não, não tem pré-dinheiro, mano Tu tá nessa Confesso que queria paz Tranquilidade Mas não dá Me viram na correria da cidade Mesmo quando menor de idade Já vivi inatividade Cultivando as amizades Tudo que eu quis Sempre perto com a maldade Tá se falando Meu compadre Viver com simplicidade Eu que me manter feliz Até parece que uma porra morreu Que Deus tá de brincadeira Que o sorriso se perdi Que caiu uma estrela Mas a vida atrás desafio É assim que eu Luto pra ficar Mais forte É que A gente aparece que uma porra morreu Que Deus tá de brincadeira Que o sorriso se perdeu Mas a vida atrás desafio É assim que eu Luto pra ficar mais forte É que pra mim Águas de março Vem mudando a maré Será que free se oferecendo Agradecendo o que tem E pedindo o que quer Pra não ficar Pra depois Sabe qual é Viver a vida é mais Do que acordar e dizer Já é Não é desse sonho É da luta E o meu esporte Me dá proponho Meu sangue Minha vida Meu tempo Minha rima Quero chegar no topo Sem ter que pisar em caniça Plotando no caminho Pra dar um levante Não inseguro quanto O novato é derrutante Então evite-me Imite-me Somente nesse instante Momento vivo Vive nas plantas Da nossa instante Com o pé no futuro Pra garantir o que é Então vigilem lá em C4 Galil Galilão, Galilão O dia de sol Neguinho é muito bom Boa vida O sossego E uma sessão de sol Até parece que uma flor morreu Que Deus tá de brincadeira Que um sorriso se perdeu Que caiu uma estrela Mas a vida traz desafio É assim Que eu luto pra ficar mais forte E chegar no fim É isso aí, rapaziada